Adivinha quem é que vai entregar o prêmio pra mais bela da Bahia? Ele mesmo. Sidney Magal. Olha, vocês estão pensando que vida de artista são só alegrias, mulheres, divertimento? Estão pensando? Mas é isso mesmo. Magali, minha filha, vem dar oi pra visita. Se depender de mim, ela perdoa Claudinho. E volta com o menino. Boa noite. Ô, meu amor. Seu corpo estremece... Magali e West. Tenho impressão, minha senhora está arrastando asa pra minha filha na frente da Bahia inteira. A mulher mais linda que eu já vi em toda minha vida é séria. Você não sai da minha cabeça. Você já tá na fase do delírio. Eu vi o jeito que você olhou pra aquele cantor. É furada. Desgraça dessa Magali, essa filha não... Fica agora de casa pra escola, de escola pra casa. Enquanto cada fã acreditar que ela é a mulher da sua vida... Sidney Magal, ela é cristal da onda. Você é o amor da minha vida. Você só não sabe disso ainda, mas a gente vai casar e vai viver junto até ficar bem velhinho. Você é completamente louco. Eu te amo, Magali West. Eu te amo, Sidney Magal. Eu te amo E o meu sangue deve vir por você